Eu nem sei por que te implorei pra ficar Percebi que aquela chama já se apagou Pegue suas coisas, saia da minha casa E leve essa esmola que chama de amor Sempre te levei a sério e você sabe disso Realmente de você eu era submisso Você agindo sem pensar se aproveitava disso A real é que você nunca quis compromisso Quando te conheci era tudo perfeito Em você eu não via quase nenhum defeito Me comparava, era o gosto do teu beijo e eu amava o efeito Mas sei, sem voltar atrás vai fazer o que fazia Às vezes as promessas, as mesmas mentiras Vai vir com as mesmas palavras vazias Eu tô jogando fora tudo o que me dizia O jeito que me olha escapa a verdade Porque eu não vou te atender Você vai lembrar que realmente te amou Que realmente te amou Quem realmente te amou Quem realmente te amou Tchau, tchau.